Vai ser boa a plantada. A presa tá na toca, Tigrão. Ele é o coelho. O rei Zerk é o coelho. Passaram que ele já tava pelo caralho. Começou a falar umas frases de maluco, tá ligado? O Fer é o quê? Qual animal é o Fer? O Fer é a morte. Que tipo de animal é o Fer? Ele tava doidão, o Fer. Ele é a morte, porra. Ele tava consumido. Pela loucura da Imperial, porra. Sai da toca, coelho. Sai da toca, coelho. Ai, coelho saiu da toca. Bora, bora. Ai, o coelho saiu da toca. Vini, traz essa pra nós, Vini. Caralho. Você também foi um azar do caralho, cara. Porra.